Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Fala pessoal, aqui é o Rodolfo Franzin e fica ligado que aqui é um papo mais profundo, beleza? É pra quem já domina o básico. Galera, quero avisar que a gente tá no YouTube, pra quem quiser ver a versão em vídeo, a gente tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Se você estiver no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você tá achando, enfim. Compartilha aí, vamos distribuir esse Teste AZ pra todo mundo. Pessoal, hoje a gente tá aqui com o grande Marcos Dutra, um estrategista digital que já teve muito resultado com lançamentos. Inclusive algum 7 em 1 aí, vamos explorar isso hoje. Ele tem realmente muito conhecimento pra passar, tanto técnico quanto de mercado, estratégia. Meu, vai valer a pena. Então continua acompanhando aqui. Agora Marcos, eu vi na sua Bill que você colocou uma parada lá que eu quero... Vamos ver o que que é isso. Você colocou lá, marketing digital das trincheiras, sem frescura. Eu sei que isso tem muito a ver com o seu novo posicionamento, um marketing mais vida real, mais autêntico. Você pode falar pra gente o que que é isso? Tá, legal. Primeiro prazer estar aqui com vocês. É muito massa participar do podcast. E, cara, esse lance do marketing digital das trincheiras e sem frescura tem a ver um pouquinho com a minha maneira de fazer as coisas, de um modo geral, e de uma coisa de mercado, assim, e do meu posicionamento, que é basicamente esse fit de quem eu sou com onde eu tô me inserido no mercado, né? Então, eu acho que, assim, hoje em dia já tá até um pouquinho mais... Isso já tá melhorando um pouquinho, mas, assim, nosso mercado de marketing digital, quando a gente fala de pessoas que comunicam marketing digital, né? Não necessariamente mercado de agências e tal, mas falando de comunicação em si, a gente não tem... tem muita gente que esconde o jogo, tem muita gente... Eu não quero nem dizer esconde o jogo porque... Não acho que as pessoas fazem pra esconder o jogo, porque elas têm um plano maquiavélico por trás, mas é porque elas têm, como todo ser humano, uma vontade de parecer melhores do que elas de fato são. Então, assim, ou porque a pessoa, sei lá, ela já tem um produto de marketing digital, então ela precisa, porra, parecer uma puta autoridade, o caralho, pra poder vender o negócio. E isso compromete, muitas vezes, a integridade, né? O lance do rabo preso. A pessoa tem um pouquinho de rabo preso e comprometeu. Então, eu comecei a falar sobre marketing digital justamente por não estar preso a nada disso, por não precisar daquela fonte de renda pra fazer porra nenhuma, porque eu já tinha outros negócios, já tinha minha agência e tal. E eu queria começar a fazer. Então, partiu daí. Então, eu comecei... Hoje eu nem faço mais isso tanto, mas, assim, a minha produção de conteúdo começou muito da coisa de documentar o meu dia a dia de trabalho mesmo, de, tipo, sair de uma reunião e mostrar como é que tinha sido a reunião, abrir resultado de lançamento e tal. Depois eu fui vendo que eu gostava muito de ensinar também. Então, eu comecei a estruturar mais conteúdo pra dar conteúdo, porque eu curtia muito essa coisa de dar um conteúdo estruturado. E é uma outra coisa que acaba que não tem muita gente fazendo, justamente por causa dessa questão de curso, etc. Assim, que as pessoas dão muito conteúdo que não é concatenado, assim, né? Aquela coisa básica que a gente sabe. Tipo, pra você lançar um curso, se você entregar o curso de A a Z... Puta, trocadilho desgracente, foi mal. Foi sem querer, não foi pelo trocadilho. Mas se você dá o conteúdo passo a passo, de A a Z, isso pode, dependendo da maneira que você organizar isso, isso pode atrapalhar um pouco a venda do seu produto, porque você já entregou alguma coisa que a pessoa tem que fazer lição de casa, ou que já teve uma transformação muito parecida com o que você tá vendendo, isso pode atrapalhar as suas vendas. Então, como eu não tenho nada disso, eu boto mesmo o ensino e dou aula, e faço a coisa, dou passo a passo mesmo assim. Enfim, é isso, cara. Mas isso só, que é só uma partezinha do que eu faço, com essa parte de comunicação de marketing digital. Perfeito. Tem a ver, aí tem a coisa do sempre escura, tem a ver muito com o meu posicionamento, além dessa minha parte de comunicação, que é das minhas agências e dos experts que eu lanço. A gente tem uma tendência, isso foi um processo de autoconhecimento e de refinamento que demorou um bom tempo pra acontecer. Mas eu descobri que eu me dava melhor, tinha mais prazer e fazia um trabalho mais bem feito, quando eu tava em contato com especialistas que também tinham isso, saca? A coisa de falar sem frescura, de tirar a máscara, de... Sem estar pautado no ego, né? É, e de não querer pintar uma imagem que não é assim, sabe? Então, tipo, eu tava fazendo o lançamento da Isa, aí o evento do lançamento, foi um desafio, né? Aí o evento chamava Projeto Planejamento para Empreendedoras Porra Louca, saca? É um negócio que não passaria muito assim no crime de 90% das pessoas, assim. Mas que é uma coisa que tem muito a ver com o jeito que ela fala, a gente achou melhor colocar. E veio dela mesmo assim, foi uma coisa que surgiu naturalmente e a gente deixou. Porque a gente não quer que tenha esse calo passado por cima, assim. Você tá há bastante tempo no marketing digital, você já deve ter visto muita gente, de repente, que não conseguiu sustentar, né? Por conta dessa... Ficar sempre pautado no ego, sempre pautado em vender mais do que... Vender muito e não ser aquilo, e falar que consegue, mas não consegue. Total. E hoje você tá aí há muito tempo, né? No marketing digital. Quanto tempo, mais ou menos? Cara, eu entrei quando o meu filho tinha três, seis meses, eu acho. Faz uns quatro anos, quatro anos e meio. Quatro anos. E achava que era até mais. Quatro anos e meio. É engraçado, assim, que eu tô trabalhando fixo com isso faz quatro anos e meio, mas... Tem toda uma história com o meu pai, assim, que a gente tentou entrar no mercado... A gente tava tentando entrar no mercado pesado desde 2007, só que não conseguia. Entendi. Tentando, 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 desde 2007. Teve alguns resultados, talvez, ali em 2011, 12, mas não foi nada muito expressivo, nem consistente. Aí eu fui fazer o que eu tava bem afim de fazer na época, que era produção musical. Fui virar músico. Aí, depois disso, que eu dei a volta, porra, trabalhei com música uns anos, e aí, realmente, voltei pro marketing digital e aí me encontrei, porque eu encontrei um jeito de fazer que tinha mais a ver com o que eu queria fazer. Antes, a gente tava numa coisa de, tipo, porra, como é que eu ganho dinheiro na internet, né? Aquela coisa básica. E aí, a minha meta era, tipo, ganhar dinheiro na internet pra bancar o meu sonho de ser músico. Essa era a minha meta. Só que aí não tava conectando, porque... Que músico que tem essa... Que artista, vamos colocar assim, que artista que tem esse sonho de só ganhar dinheiro? Eu não consigo. Eu não consigo fazer nada só pelo dinheiro. Então, eu não... Tanto não tive sucesso, porque eu tava buscando a coisa errada, quanto eu não tinha prazer nenhum em fazer aquilo. Então, a partir do momento que eu voltei pro mercado e comecei a trabalhar com lançamento, e comecei a trabalhar com especialistas que tinham uma coisa muito bacana pra dizer, e que tinham uma transformação com a audiência, aí a coisa clicou pra mim. Eu falei, porra, eu quero fazer isso aqui. E isso foi há quatro anos e meio atrás. Marcos, quantos anos você tá com quantos anos? Eu tenho 28, velho. Eu vou fazer 29 domingo. Caraca, você é bem novo. Eu falo isso porque você já é pai, né? De, deixa eu ver se eu tenho dois ou três filhos. Quatro. Quatro filhos? Quatro. Caraca, velho. Eu tentei pegar pelas fotos aqui, mas beleza. Tava escondido, um deles era muito pequeno. Eu tenho quatro. 28 anos, pai de quatro filhos. Eu vou sair do A e vou pro Z agora, né? Vou mudar completamente de assunto. Eu queria saber um pouco sobre essa parte. Como que você concilia? Porque quando a gente fala de lançamento e marketing digital, né? Quem não sabe, quem não tá muito dentro desse meio, não sabe o quanto difícil é e como tem horas que você tem que se dedicar praticamente 100% ao lançamento. Principalmente lá nas fases que estão mais próximas do lançamento em si. Cara, como é que é conciliar esses dois trabalhos aí? É massa, cara. Você tem filho, velho? Não. Você tem filho? Nem eu nem o Rodolfo, é. Cara, é exatamente isso. Você tem fases, né? Então, assim, hoje o jogo é completamente diferente do que era quando eu comecei. Então, eu lembro que no começo, o que aconteceu? Teve essa história de que eu comecei a buscar a coisa do marketing digital com o meu pai lá atrás. Aí a coisa começou a dar certo, aí eu voltei quando começou a dar certo. E aí eu pensei, puta, agora estourei, velho. Eu vou trabalhar de manhã e de tarde eu vou só ficar com os moleque, vou tocar e é isso aí. Achava que essa era a vida. Só que ali quando eu cheguei, eu já me toquei que tipo, caramba, o buraco é muito mais embaixo. A gente tinha, eu entrei naquele ponto que todo mundo sabe de demanda reprimida. A gente fez o lançamento de um expert, demanda reprimida e na hora eu falei, Ih, mano, essa porra não é sustentável do jeitinho que a gente está fazendo aqui. Preciso ralar mais porque senão a fonte vai secar. E aí, esse meu sonho de trabalhar só de manhã foi para o saco. Porque eu trabalhava só de manhã e eu passava a tarde e a noite estudando, que nem um retardado. Lendo todos os livros, fazendo todos os cursos, lendo todos os blogs. A coisa foi muito maluca, assim. Então, nessa fase, eu trabalhei muito, 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 muito. E os meus dois primeiros anos foi assim de trabalhar, porra, exaustivamente, assim. Teve uma fase que foi assim que minha segunda filha nasceu, que eu trabalhava todo dia até as quatro da manhã. Todo dia. E ela não dormia muito bem, ela não tinha muita cólica e tal, não dormia bem. Então, assim, eu revisava com a mãe dela. A gente ia separado hoje, eu revisava com a mãe dela. Eu ficava até as quatro da manhã, ficava com ela aqui no colo e no computador trabalhando. E aí, depois que ela não dormia mesmo, foda-se, nunca dormia. Quando dava quatro horas, eu entregava pra ela. Então, assim, tem fase que você tem que trabalhar mesmo e é isso aí. Não tem muito o que fazer, porque você precisa quebrar uma certa barreira que vai te permitir reinvestir mais pesado, contratar. E não só reinvestir, mas, assim, chega uma hora que pra você parar de trabalhar, você precisa botar outras pessoas pra trabalharem. que você precisa realmente sair de empreendedor pra empresa, né? E essa fase é muito difícil, porque você tem que ter um fluxo de caixa muito legal, porque você vai parar de trabalhar nessa fase. Basicamente é isso. Ou você vai trabalhar duplicado ou triplicado. Porque além de fazer a roda girar, você tem que ensinar outra pessoa a fazer o trabalho dela, ela vai errar, você tem que corrigir. É extremamente trabalhoso. Então, toda essa fase, assim, cara, eu trabalhei muito, muito. Então, assim, é uma coisa que eu sinto que a minha segunda filha eu não curti tanto o primeiro aninho dela, assim, porque eu tava muito na pegada de trabalhar que nem maluco. Agora o Bento, que nasceu faz dois meses, mano, eu não descolo dele, saca? Tipo, eu fico com ele o dia inteiro. Mas, assim, a maneira como eu lido hoje com essa questão é basicamente de ir all in em tudo. Então, assim, eu vou com tudo no trabalho, os meus filhos, eles ficam integral na escola, mas depois que passou o período de trabalho, morreu o trabalho, e aí eu vou ficar com as crianças, saca? E vou ficar com minha esposa e tal. E aí o que eu falo é que é sempre, assim, é a coisa de estar sempre presente. Então, quando eu tô com as crianças, eu tô com as crianças. Quando eu tô com minha esposa, eu tô com minha esposa. Tipo, eu não vejo Netflix com ela. Ou a gente senta pra tomar um vinho, ou a gente vai ficar junto, saca? A gente vai ficar conversando, vai transar, vai sair, vai ver um filme, vai jantar, qualquer coisa. Mas a gente não vai ficar, tipo, passando tempo só, saca? E a mesma coisa no trabalho. Então, tipo, eu tento fazer isso em todas as áreas da vida, aí meio que dá pra dar conta de tudo, assim. Não é sempre que dá. Sempre um lado vai ficar pendente, não tem como. Sempre, tipo, quando você tá... Vai ter vezes que eu vou estar mais com as crianças, Às vezes eu vou achar que, porra, eu já tô trabalhando mais. Aí, quando eu dou esse gás no trabalho, porra, eu podia estar mais com as crianças, podia estar mais com a Mika. Enfim, nunca tem esse balanço. Mas é o que é, cara. Não encontrei a solução ainda. Mas essa é, mais ou menos, o que eu faço pra não surtar. Hoje você conseguiu formar, então, uma equipe e ter esse tempo, certo? Você já não precisa ficar... Não é, tipo, um exército de um homem só, né? Não, não. Como que foi essa transição pra você, Marcos? Que você, tipo, se viu deixar de ser o exército de um homem só pra pegar uma pessoa, pra ter mais tempo, fazer essa gestão toda? Como que foi esse processo? O que você indicaria pras pessoas que estão nesse período, né? Tá. Foi extremamente difícil. Muito difícil mesmo. Aí, cara, tem uma coisa que eu sempre falo, que, assim, empreender envolve muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Porque, assim, você vai enfrentar dificuldades que seres humanos normais não foram feitos pra enfrentar, saca? Não tem como. Você não foi feito. Você passou a tua vida inteira numa escola aprendendo a ser um pedacinho de uma engrenagem, de uma fábrica de montagem. E você tem que, agora, do nada, construir a fábrica inteira sozinho. Tipo, é muito louco. Muito louco. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, pra mim, como é que foi, assim? Primeiro, eu tive que me desvenciar de uma coisa. Eu sou um cara muito estudioso e que aprendo as coisas muito rápido. E, naturalmente, a minha vida inteira, eu fui premiado, digamos assim, por ser assim, né? Eu sempre fui uma pessoa elogiada e reconhecida por ter esse perfil da pessoa que aprende rápido e faz as coisas rápido. Então, um, eu fui incentivado a continuar sendo assim e o meu ego ficava amaciado quando alguém rolava. Então, assim, era por todos os lados, eu fui feito pra continuar sendo assim. Você era um bom aluno, Marcão, na escola? Eu era um puta aluno que levava tudo, assim, eu não estudava demais e eu só tirava nota 10, tá ligado? Porque, tipo, eu me concentrava, tipo, na hora da aula eu me concentrava, prestava muita, muita atenção, anotava. Na hora da prova eu tirava de letra e, foda-se, e zoava, normal, assim. Então, tipo, não foi difícil pra mim, sabe? Essa faixa da escola, assim. Então, tipo, assim, aprender qualquer coisa. A única coisa que eu fui aprender que foi muito difícil foi gestão. E até hoje é difícil pra mim. Justamente por causa de ser o oposto do que eu costumo fazer. Mas, assim, aprender copy não foi difícil, aprender tráfego não foi difícil, nada disso foi difícil. Então, pra mim, virar essa chavinha foi muito foda, saca? De primeiro entender que eu tinha esse ego desgraçento querendo me foder e que era uma idiotice fodida da minha cabeça. E, segundo, de começar a realmente aprender a fazer coisa e errar e tal. Então, assim, eu errei muito. Eu comecei contratando suporte e aí contratei dentro dos alunos do nosso curso. Aí, tipo, a galera chegou e começou a ver o outro lado do especialista e começou a surtar e achar, sabe? Rolou essa coisa de, tipo, de perder a... Perder a magia, assim. Perder a magia, desmistificar o ídolo. Aí foi horrível. E a galera tava querendo trabalhar meio que só por isso. Aí foi difícil pra Dedeu. Aí eu tentei contratar um maluco de tráfego, só que eu contratei o perfil errado. A pessoa não era organizada o suficiente. Assim, eu dei muita cabeçada. E eu descobri que eu não tinha, também, o perfil de liderança, assim. Não de liderança. De gestão, que são coisas muitíssimo diferentes. Eu não tinha o perfil de gestão. De cobrar as pessoas, de ficar em cima, de montar processo, não sei o que lá. Então, a coisa começou a ficar melhor quando eu me dei conta disso. Então, tudo, assim, é um processo de se dar conta de onde você tá falhando. Uma outra coisa que eu tinha era a crença de grana. Eu tinha uma crença de que eu só podia ganhar dinheiro se eu estivesse fazendo trabalho. E foi uma coisa, assim, que na hora que eu percebi, isso destravou muito grande, saca? Eu tava tendo uma conversa com um amigo meu que tem, tipo, 300 empresas. Aí ele falou assim, eu acho que é isso aí, velho, que você tem. Eu falei, eita, porra, tenho mesmo. Aí eu comecei a perceber e tomar cuidado. E a outra coisa... Enquanto eu tava falando, me veio aqui na cabeça, eu acabei esquecendo. Ah, tá. E a outra coisa foi começar a entender, porque, assim, quando você começa a contratar, você contrata... Porque, porra, a empresa tá crescendo e você tá se fodendo. Aí você quer parar de se foder e aí você pensa em contratar as pessoas. Então, basicamente, o mindset que isso gera é basicamente assim. Eu preciso foder outra pessoa, você pô. Eu preciso passar a foderança pra outra pessoa. Mesmo que você não pense nisso, que você quer que a pessoa se dê bem e tal. Mas quando você tá nesse mindset de, tipo, porra, preciso tirar a pica do meu código, passar a pica pra outra pessoa, você tá no mindset errado, velho. Então, eu comecei a pensar nas pessoas que me fizeram crescer profissionalmente. E eu comecei a tentar modelar como elas me trataram pra eu pensar qual posição que eu preciso ter na vida dessas pessoas. Então, eu parei de pensar que, tipo, porra, eu preciso de alguém pra resolver essa pica. E, tipo, assim, como eu consigo pegar uma pessoa com potencial que vai ter fit comigo, com o que eu tenho de habilidades, com o que eu tenho de personalidade, de que eu vou poder trazer o melhor dessa pessoa nela, saca? Através dessa nossa relação comercial. E aí, a coisa começou a mudar. E aí, a chave virou quando eu percebi que eu precisava de um gerente de projetos. Porque até então, eu tava só tomando na cabeça. Eu contratava a galera, mas eu morria. Eu acabava fazendo eu mesmo tudo sozinho. No final das contas. Passava metade do meu tempo correndo atrás das pessoas que não estavam fazendo o que elas iam fazer. E a outra metade consertando o que elas não fizeram. Então, quando eu contratei uma pessoa cuja função era somente fazer isso que eu tava fazendo mal feito, aí a coisa começou a andar. Então, enfim. Se eu posso dar uma dica, assim, pra quem tá começando. Se você tem um perfil parecido comigo, assim, de que tem dificuldade de cobrar as pessoas, etc. É começar tendo uma pessoa que tem esse perfil de fazer as coisas sozinha. De fazer as coisas sozinha. E que gosta de organizar as coisas. Obviamente, você não vai contratar um gerente de projetos logo de começo. Idiota. Mas contratar uma pessoa que tem um perfil executor. E que gosta de resolver as coisas sozinha. E que gosta de organizar. Porque aí, essa pessoa, ela é um fit bom. Pra essa pessoa ir organizando a empresa junto com você. Você vai ser o líder que vai trazer a visão. Que é isso que eu faço hoje. Eu sou o líder, apesar de não ser o gestor. Então, eu trago a visão que o meu gestor executa. E aí, ele vai tocando o restante da empresa. Então, a minha dica seria essa. E a segunda é contratar muito antes de você precisar contratar. É aquela coisa. Quando você percebe que você precisa contratar, você tá seis meses atrasado. Nossa, que forte isso. É. Quando você percebeu que tá na hora de contratar, você tá muito atrasado. Então, é contratar antes disso tudo, assim. Então, uma coisa que me bateu muito forte foi uma frase do Bruno Pinheiro. Meu, começou... Quando você percebeu que você tá ganhando, tipo... Sei lá, você ganhava três mil reais no seu emprego antigo. E agora você tá ganhando cinco mil reais com marketing digital. Contrata alguém. Você já tá ganhando mais do que você ganhava. Você contrata alguém, velho. Passa isso pra frente, sabe? Tipo, compartilha com alguém essas recompensas que você tá tendo do seu negócio. E isso vai voltar pra você em forma de produtividade, em forma de velocidade e tal. Eu fui contratar gente, depois que a gente tinha feito, tipo, dois lançamentos de seis dígitos, sabe? Até lá eu tava, tipo, uau! Faca na caveira, que nem um retardado, sabe? Virando noite. Não recomendo. Não é bom pra saúde mental, emocional, física, nada. Você é um cara que martela muito a questão de autoconhecimento. Eu acho isso fantástico. Fala um pouco pra gente, o que que seria esse autoconhecimento? Onde que você busca? Onde que você recomenda as pessoas buscarem isso? A importância disso pro negócio? Que autoconhecimento não é simplesmente, ah, eu sou isso aqui, ponto, né? O seu negócio prospera quando você se conhece mais, quando você entende quem você é. É. Eu acho que tem dois lados aí, cara. Eu acho que se você é um expert, isso é muito... É, então, você tem o lado do expert e o lado da pessoa, do empresário, vai. Vou colocar assim. Então, pro lado do expert, isso é muito importante porque esse cara, ele vai comunicar. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma música, na verdade, que fala assim, como é que você pode achar que você vai controlar como as pessoas te percebem, se nem você é versado o suficiente nos seus próprios sentimentos, sabe? Se você não se conhece, como é que você vai controlar o que as pessoas acham de você? Não tem como, cara. Então, as pessoas se conectam com pessoas, né? Se a pessoa tá olhando pra você e ela não vê uma pessoa, ela vê alguém que tá tentando preencher um buraco, que tá projetando alguma coisa, que tá imitando alguma coisa, ela não vai se conectar. Só que pra você demonstrar isso de uma maneira coerente, você tem que se conhecer. Porque, obviamente, quando você liga uma câmera, você deixa de ser você. Porque você sabe que você tá sendo filmado, então você tá colocando algum tipo de atuação ali, da mesma maneira que quando eu tô falando com o Rodolfo, eu sou uma pessoa, quando eu tô falando com a minha esposa, eu sou outra pessoa, quando eu tô falando com o Padeiro, eu sou outra pessoa. Só que você precisa se conhecer pra que essa atuação aqui seja fiel a você mesmo conscientemente. Você saber quem você é e poder projetar isso numa boa. Então, esse é um lado que eu acho mega importante pra quem se comunica, pra quem é expert e tal. Agora, no lado de empresa, tem tudo isso que eu falei pra vocês, assim, de você saber o que é que te sabota. Você ter, por exemplo, a coisa da resiliência, eu acho que o principal da resiliência é você colocar as coisas, cada caixinha no seu lugar. Então, assim, é você saber que, tipo, o problema que tá dando no tráfego não quer dizer que o lançamento inteiro vai dar ruim. Quer dizer que o problema é no tráfego. Você ter brigado com a tua esposa não quer dizer que você tem que sair brigando com todo mundo na tua empresa. Você brigou com a tua esposa, tá tudo bem, a tua empresa é outra coisa. Você ter tido uma discussão com o teu funcionário não quer dizer que toda a equipe vai ficar, sabe? É colocar as coisas nas caixinhas. Só que pra isso você tem que estar com a cabeça muito em paz, assim, muito silenciada. Então, a maneira que eu busco autoconhecimento. Primeiro é querendo buscar, né? Essa é a primeira coisa. Porque é muito fácil a gente cair na coisa da execução monstruosa. Porque o nosso mercado tem essa recompensa. Nosso mercado, ele recompensa a execução muito. Só que se você entra muito na execução, você vai se calando e você vai virando um monte de pedra, assim, basicamente. Então, a primeira coisa é ter essa consciência de que você tem que se olhar o tempo inteiro e buscar isso de alguma maneira. Como é que isso vem pra mim? Isso vem muito através de meditação, através de silêncio, através de momentos pra reflexão. Então, assim, quando eu tenho algum problema ou quando eu tô me sentindo mal, eu paro pra pensar, saca? Então, realmente, tirar um tempo pra, tipo, andar na rua. Pra quem quer isso daí, eu recomendo muito fortemente o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Que, na verdade, deveria chamar, tipo, As Sete Leis Espirituais da Vida. Que ele fala muito sobre essa coisa, assim. Então, enfim, meditação. A constelação familiar foi uma coisa que mudou a minha vida. Mudou a maneira como eu me relaciono com outras pessoas, assim. E muita leitura, cara. Trazer, não deixar, assim, a coisa da leitura ficar só na coisa prática, assim, né? Eu acho que é tudo uma questão de você entender o que você precisa e ir atrás do que você precisa. Todo ser humano tem uma certa capacidade de superar obstáculos. E o seu sucesso, ele é a medida da quantidade de obstáculos que você supera. Só que os obstáculos internos, eles... A gente tende a renegar muito. Porque eles não... A gente é um bicho social. Então, a nossa vontade é de fazer coisas que possam ser vistas socialmente. Ou seja, ter resultado, né? Os obstáculos internos, eles... Você remover eles, eles te dão a mesma quantidade de resultado do que você remover os obstáculos práticos. Só que ninguém vai ver, saca? Então, é mais difícil. Então, é ficar ciente desse tipo de coisa e buscar ferramentas. Então, assim... Eu percebi que eu tava ficando muito bravo quando os meus filhos estavam fazendo bagunça. E aí, isso me deixava estressado. E isso eu trabalhava a minha performance em tudo. Tanto como pai, quanto no trabalho e tal. O que eu poderia ter feito? Tipo, sei lá, pegar uma babá e botar pra cuidar dos moleques. Eu não tenho mais o que cuidar deles. E eu vou trabalhar, enfim. Só que eu tô só tapando o sol com a peneira fazendo isso. Então, eu peguei e falei, ok, o que eu posso fazer? Então, tipo... Acho que eu preciso ler alguma coisa sobre isso. Aí, eu fui numa livraria sem saber de nada, sabe? Sem saber o que fazer. Falei, tá, vou tentar resolver esse problema. Tipo, estou perdendo a cabeça com os meus filhos. Aí, vi um livro de comunicação não violenta e pensei, ah, acho que isso daqui pode me ajudar. Aí, comprei, foda-se. E fui ler. E realmente me ajudou. Então, é ter essa consciência de olhar pras áreas da sua vida que precisam de atenção e saber que você precisa se melhorar o tempo inteiro e buscar as ferramentas pra isso. Acho que é basicamente isso. Porque os caminhos em si vão ser diferentes pra cada pessoa. É realmente perder o ego, né? É isso. Pra você reconhecer o que você tá ali errando naquilo e ir em busca de solucionar isso, né? É. Eu acho que é uma coisa muito comum, né? Da pessoa ficar ignorando que... Ah, não. Beleza. É assim mesmo. Sou assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim, etc. Isso é completamente errado, né? Tem uma coisa que eu sempre repito no meu Instagram, que é assim, cara, você tem que ser um bosta, saca? Tipo, quando você percebe que você é um bosta, é a melhor hora, velho. Porque se você fica se achando fodão o tempo inteiro, você não vai melhorar. Então, assim, ser um bosta é bom, cara. Vê que tem outras pessoas melhores do que você é bom. Cara, concordo também. Quando caiu essa ficha de que eu sou um bosta, e claro, que a gente entende o que isso significa, né? Isso te dá uma liberdade de você entender que você não vai carregar o mundo nas costas, que você precisa da ajuda das pessoas, né? Total. E acho que você abre o mundo. Eu fiquei com uma curiosidade, Marcos, quando você ia falando. Você é um cara... Você se considera um cara mais introspectivo? Mais introvertido ou não? Eu sou... Os dois, cara. Os dois? É. E entender isso foi a chave pra muita coisa, saca? Então, tipo, hoje eu... Por exemplo, eu tô aqui com vocês, eu falei com o Rodolfo que, tipo, eu não respondi o WhatsApp, porque eu tava em muita reunião. Eu fico mal, cara. Tipo assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu tiro a energia disso, mas se eu ficar o tempo inteiro nisso, eu surto. Então, antes de vir pra cá, eu subi, fui pro meu quarto, fiquei quieto um pouco, meditei, fiquei em silêncio, porque eu sabia que se eu ficasse só nisso, eu ia chegar de noite destruído, assim, completamente exausto. como se me tirassem da tomada, assim. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, dessa coisa de autoconhecimento é que todas as pessoas, elas têm algum tipo de dicotomia, assim, na vida, né? Às vezes você é uma pessoa que, tipo, que é super dos números, mas é super da arte também, sabe? Todo mundo tem algum tipo de coisa, assim. Então, eu tenho um amigo que ele era super nerd CDF, só que ao mesmo tempo ele era da Rave, saca? Tipo, um maluco que ajeitava as festas na escola. Então, todo mundo tem um pouquinho desse tipo de coisa, assim, dessa dicotomia. E a minha é essa, assim, de ser um cara muito introspectivo, da sensibilidade, mas de também gostar de ter o contato com as pessoas e ser uma pessoa muito prática. Então, eu transito entre essas duas coisas, assim, velho. Pô, bem legal. Cara, eu queria fazer uma pergunta agora. Tá disputado aqui. Tá, tá. Tá mais disputado do que quando tem mais gente, né, cara? É, então. Vai lá, Gui. Beleza, vamos lá, então. Eu vejo você, principalmente pelo seu Instagram, pelo conteúdo que você gera, como um cara que nada contra a corrente. Você é um cara que, às vezes, fala o contrário do que algumas outras pessoas, às vezes, até grandes, estão falando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de... qual que você acha que é o pior conselho que as pessoas do marketing digital dão hoje? Que o mercado em si dá hoje, é. Que você vai contra, que você olha as pessoas acreditando nisso, você fala, meu Deus do céu, cara. Não é. Não é isso. Mas aí tá concorrido, viu? Vai falar mais de outra, né, se quiser. Cara, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o mais óbvio, assim, é a tal da pressão do 6 em 7, assim, sabe? É o que eu acho chocante, assim. Tipo, o nego que faz 97 mil e o lançamento fica mal, sabe? Porque o nosso mercado, ele vive numa... num ambiente de faturamento, que a gente só fala de faturamento. Então, primeiro, assim, porra, faturamento não representa porra nenhuma. Porra nenhuma, saca? Porque, assim, faturar 100 mil e morar, tipo, no Acre é uma coisa. Faturar 100 mil e morar em São Paulo é outra coisa completamente diferente. Faturar 100 mil e investir 50 é uma coisa. Faturar 100 mil e investir 10 é outra coisa. Então, assim, não quer dizer absolutamente nada. Só que as pessoas ficam muito apegadas a isso, assim, né? Então, falta botar o pé no chão e olhar as coisas de uma maneira mais... de uma maneira mais... sei lá, fria, assim, né? E colocando as coisas no seu lugar pra você não ficar paluco, basicamente é isso. E pra você ter noção das coisas que têm que ser feitas. Então, você pega... E é difícil, sabe? E quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô falando mal do Érico e não é. Porque o Érico, ele... Se você realmente acompanhar o conteúdo dele, ele vai falar que, tipo, 5% das pessoas que fazem o fórmula que realmente fazem o 6 em 7. Só que, assim, o maluco precisa vender a porra do curso dele. Então, assim, a Masterclass dele não chama, assim... Só um pouquinho vai fazer 6 em 7. Masterclass 6 em 7. Aprenda a fazer uma coisa que somente 5% das pessoas vão ter resultado. Tipo, não é. Ou tem uma pequena chance de conseguir. Não, não é. A mesma coisa que ele fala, tipo... Ele fala muito. Nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso na família. Mas, tipo, o depoimento dele... O depoimento do fórmula é, tipo, de pessoas que estão ganhando dinheiro. Não de pessoas que estão passando tempo com a família, saca? Então, eu conheço de muita gente que tá lá dando depoimento com o Érico. Porra, tô rico pra caralho. Não sei o que lá. E fala, mano, eu tô menos antidepressivo. Ansiolítico. Tá mal, saca? Essa é uma coisa muito comum, assim. Eu acho que essa é a principal coisa. Mas tem muita coisa, assim, também. Uma outra coisa que é um erro que muita gente comete. E tudo isso tem a ver com a ganância, tá? Tudo isso tem muito a ver com a ganância. Muito ego também, né? É. Muito pautado em ego aqui. É muito foda isso. Total. A coisa, por exemplo, do script, assim, né? De você... As pessoas querem, porra, algum jeito de ganhar dinheiro rápido. Aí você pega... Vai na coisa da copy. E aí os malucos fazem a copy literalmente. Tá ligado? Tipo, só pega um script e bota ali, assim. E aí perde... Copy paste, né? É, copy paste. Perde a coisa da personalidade, da autenticidade e tal. E que é super comum. Porque as pessoas acham que elas têm que ser alguma coisa. Porra, o Érico tá ganhando todo o dinheiro do mundo aí. Então tem que ser meio que nem o Érico. Tipo, não, né? O Érico, ele conseguiu ser quem ele é justamente porque ele decidiu ser ele mesmo. Sabe? Ele carrega o mercado porque ele faz as coisas que ele acha que ele tem que fazer. Sabe? Então eu tô lendo o livro Tribus agora e ele fala muito dessa coisa de que o líder, ele é o cara que faz o que ninguém mais tá fazendo. Sabe? Só que a gente tem um monte de gente que tá só seguindo o líder. E eles não entendem que, tipo, pra coisa dar certo, eles têm que começar a se liderar e fazer a coisa que eles estão bem afim de fazer, sabe? Ao invés de ficar seguindo. Óbvio que tudo isso tem que ser pautado por estratégia, por teste, por um mínimo de boas práticas, assim. Só que você não pode deixar isso corromper a tua essência, por assim dizer, ou a tua criatividade. Não é, já? Então tem uma coisa que eu... Um exemplo que eu gosto muito de dar é, tipo, a gente foi fazer um lançamento. Eu vou falar o nome do cliente aqui. É uma pessoa que talvez o Rodolfo já tenha feito copy pra ela. Mas a gente foi fazer um lançamento desse cara e aí a gente tava na loucura, velho. A gente tava nessas duas loucuras, tá? A loucura da grana e a loucura da... Essa não era a loucura do copy-paste, mas assim, vocês vão entender a história. Tava fazendo o lançamento de um cara que não morava aqui no Brasil, tá? Aí, meu, a gente falou fazer um lançamento e a gente tava doido pra fazer 3 milhões. A gente botou essa meta de fazer 3 milhões. Mas enfiamos tudo que é influência pra fazer propaganda pra porra do workshop lá do cara. Dinheiro, 120 mil reais de tráfego, além dos influências, porque a gente achava que as influências iam fazer tudo, né? Aí, porque eles geraram muito lead, muito, 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 muito lead. Uma coisa absurda, assim. Muito chocante. Se fosse ter o mesmo custo por lead que eu tava tendo no tráfego pago, a gente ia ter dado mais de 1 milhão de reais de investimento. Aí, a gente... Tá, então esse é um lado da coisa. Muita ambição, assim. E aí, outro lado é que eu não conheci a pessoa de fato. Ele é um cara que eu entrei no projeto pra fazer o lançamento, fiz 3, 4 calls com o cara, assisti uns vídeos e falei, tá, acho que entendi isso daqui, fui fazer a copy. Beleza. Fiz a copy, ok, direitinho, argumentos, etc, tal, não sei o quê, só que escrevendo pra que aquele cara que eu tinha na minha cabeça lê. Fizemos o lançamento. Resultado, a gente faturou 600 mil. Um pouquinho abaixo da meta de... Um pouquinho abaixo. Só um pouquinho. Aí, beleza. Depois de um tempo, acho que... Não, uns 8, 10 meses depois, eu tive a chance de passar 15 dias com esse cara. E aí, eu entendi quem que ele era. Eu saquei qual que era a coisinha especial que ele tinha, saca? Eu entendi que ele era um cara, tipo, que não parava de fazer piada sem graça. E aí, tipo, sabe quando a pessoa faz muita piada sem graça que vira engraçado? Tipo, ele era esse cara. E aí, juntava isso com uma coisa de ser meio pastor, meio coach, de, tipo, ele parava no meio das piadas e sentava do seu lado e falava, mano, porque Deus tem um propósito pra tua vida, e não sei o quê, e você tem que ir lá atrás do seu sonho, não sei o quê, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, eu peguei e falei, beleza, cara. Aí, nessa época, eu contratei o Bogado pra fazer copy. Aí, eu falei, bro, o seu trabalho é o seguinte, pega aquela copy que já tá feita, você só vai fazer aquela versão, aquela copy versão Homer Simpson, pastor, coach, lendo. Sacou? É isso. Caralho. Passa. Olha o direcionamento. É, tipo isso. E fizemos, a gente investiu 60 mil e faturou um milhão, tipo, sabe? Caramba. É muito doido, cara. É muito doido. Caramba. Porque realmente pegou a essência do cara, né? É. Passou a mesma, tirou toda a ganância louca, assim. É. Pegou a essência e arquitetou de outra forma mais... E aí, tem a coisa da criatividade, porque quando você começa a fazer isso daí, a tua equipe fica mais animada de fazer as coisas, porque você não tá só fazendo pra ganhar dinheiro, você tá fazendo porque é legal fazer, saca? Tá fazendo porque vocês tão querendo fazer uma coisa diferente, porque é divertido, porque é criativo e tal, e a galera fica na pilha. Então, o nego, na hora de vender um bagulho no suporte, ele tá mais animado de vender do que o cara que, tipo, tem que bater a meta de 3 milhões e abrir o carrinho e tá só com 200 mil de faturamento, sabe? Uhum. Foda. Marcos, você falou uma coisa, trouxe o expert e tudo isso daí. Eu queria que você abordasse um pouco como que é a escolha de um expert, como você avalia isso, se realmente tem que dar um fit, se não tem, se tem algum critério fundamental que você procura. Cara, isso de novo vem a coisa do momento da empresa, assim, né? Só no começo, velho, você não tem muito o que escolher, não, velho. Não sabe? Porque vai pintar os meio gato pingado ali que tem mesmo, você tem que trabalhar com esses caras, porque... Tem que lançar. Tem que lançar. Mas eu acho que é fundamental começar a fazer uma curadoria depois, sabe? Você consegue... Foi bem legal isso que você falou agora. Você conseguiria definir, então, em dois estágios, assim, tipo, o cara que tá começando e o cara que já tá com um resultado bacana, qual que seria a visão que ele teria que ter pra achar o expert? Que é um sócio, né? Essa é a realidade. É um sócio, né? Tem que ter um... É, então, o cara que tá começando, eu acho que você tem que... O que você tem que procurar? Primeiro, a pessoa que trabalha, que gosta de trabalhar. Esse é o básico. Porque, assim, tem muita gente que, sei lá, compra o Fórmula, aí ele... Porque ele queria ganhar dinheiro, coisa da ambição. Queria ganhar dinheiro, aí ele faz o Fórmula e vê com uma bucha e ele fala, não, não no meu colo. Aí ele vai tentar achar uma pessoa pra lançar. Obviamente que isso não vai dar certo. Ou pode dar certo se o cara mudar a consciência dele depois. Mas, assim, se ele tá nessa energia de, tipo, porra, eu quero só ganhar o dinheiro aqui vendendo os cursos fáceis, não vai rolar, porque dá muito trabalho. Então, o cara, ele tem que tá na pilha do trabalho. E a outra coisa é você pegar uma pessoa que realmente seja boa naquilo que ela fala que faz, né? Porque não tem... A gente não tem mais espaço no mercado pra nego que não é foda, saca? Não tem como. Antigamente, você até podia porque tinha menos concorrência, etc. E tal. As pessoas estavam menos suscetíveis, menos resguardadas com copy, com anúncio, com gatilho, essas coisas assim. Então, você conseguia. Botava qualquer porra de lançamento no ar lá com qualquer produto e vendia. Não tem mais como essa coisa acontecer. Hoje, você tem que fazer conteúdo. Então, assim, você pega pro maluco lá que, tipo, dá umas aulinhas mequetrefe. Fala assim, ó, bro, além das aulinhas mequetrefe que você dá, você tem que fazer, tipo, três lives por semana, dois vídeos no YouTube por semana, uma porrada de coisa. Maluco, o cara vai surtar. Então, assim, esses são os pré-requisitos básicos de você entender pra quem tá começando. Não é uma pessoa que gosta de trabalhar e que é bom e não faz. Pronto. Se ela tiver essas duas coisas, já dá pra brincar. Seria bom que ela fosse uma boa comunicadora. Porque o nosso mercado é um mercado de comunicação. Então, se é uma pessoa, tipo, incrivelmente tímida, que não gosta de falar e que tem muitas crenças de aparecer e não sei o quê, porra, a coisa não vai deslanchar. Pode ser trabalhador. pode ser trabalhador ou o que for, pode ser boa ou o que for, mas a pessoa não consegue abrir a boca e falar. Não tem muito pra onde ir. Agora, o momento que eu tô é o momento de entender algumas outras coisas, assim. Primeiro, trabalhar, parar de trabalhar com gente que eu não gosto. Isso é o básico. Tipo, você... Eu tenho que ter um fit muito bom de personalidade com a pessoa. você vai viver com aquele motherfucker, vai. Tipo, não... Sabe? Tem que ser uma pessoa que você se dê bem, que você admire, que você goste, que você se divirta. Se é uma coisa só pelo trabalho, uma hora ou outra a coisa vai desandar. E aí tem uma coisa depois, assim, que é um fit não só de personalidade, mas de jeito de trabalhar e de propósito, de alguma maneira, assim. Que eu diria que, assim, de posicionamento, talvez, assim. Então, eu percebi depois de um tempo que eu me dou bem trabalhando com os porra louca, sacou? Porque eu sou meio porra louca. Então, eu vi que os projetos que eu, que estavam mais crescendo e que eu mais gostava de trabalhar era com gente assim, com gente que não tem aquela coisa de sempre escura, que não tem medo de falar as coisas. Muito quadradinha, assim, mas não ia ser da tua cara. Total. E não só da coisa da pessoa que está tentando se encaixar mesmo, porque realmente tem gente que é assim, né? Que é mais recatada e que fala bonitinho e que não sei o quê, só que não tem o tesão de fazer a coisa. E se eu não tenho o tesão, eu não vou fazer tão bem feito. Então, tem muito expert, assim, que eu tenho plena consciência de que tem tudo para dar certo que eu nunca lançaria, saca? Porque eu sei que eu não tenho nenhum vocabulário para me comunicar com aquela pessoa porque o jeito dela falar é muito diferente do meu jeito. A persona dela é muito diferente da minha, sabe? É aquela coisa de cópia, assim, velho. Um bom copywriter, ele vai se especializar num nicho, saca? Porque é o natural que aconteça. Porque quando você vai, você trabalha com finanças, você tem todo o vocabulário, você sabe como é que a pessoa de finanças pensa, você sabe todos os argumentos, você sabe de tudo daquilo. Se você vai para a saúde, você tem que começar a estudar realmente sobre saúde antes de você ser um bom copywrapper. Então é a mesma coisa, eu procuro lançar pessoas que têm esse fit comigo de jeito, saca? Porque eu sei que eu vou performar melhor com ela, sabe? Tanto no dia a dia do trabalho, a gente vai se dar melhor, mas no processo mesmo de fazer a coisa acontecer, vai ser melhor porque eu entendo melhor e posso me comunicar melhor com a audiência dela e as ideias fluem melhor entre nós dois, assim, sabe? Perfeito. Entrando um pouco em números, na hora de definir o expert, você acha que tem uma porcentagem que vale a pena, uma que não vale? Tanto para os dois estágios também, para quem está começando e para quem está lá na frente já. Tipo, 50-50 para quem está começando, beleza, mas se tiver 10% já está bom, sabe? Qual que seria a sua visão estratégica se começasse hoje? Cara, eu acho que 50-50 é o mais legal sempre. sempre. É. E isso acaba influenciando, assim, também que você, para você ter um 50-50 no começo, você tem que pegar uma pessoa que está começando também. Por que eu acho isso? Porque, naturalmente, as duas partes têm a mesma possibilidade de ganho quando você tem um 50-50. Então, as duas têm a chance de se envolver com aquilo. Obviamente que isso nem sempre é possível. Quando você está em um jogo de escala muito alta e aí você tem, tipo, uma agência puta inflada, cheia de funcionários, caceta, você vai ter um custo muito mais alto do que o Expert. Então, aí vale você começar a ajustar isso. Mas, onde eu sempre miro é no 50-50. Só que depende muito, assim, do estilo da pessoa também, de uma série de coisas, assim. Se você está no começo e você é uma pessoa puta mega, mega, megalomaníaca, assim, e quer crescer muito rápido e tal, vale a pena você pegar tipo 15% de um cara que vai faturar um milhão, sabe? Não tem problema. Só que a coisa vai ficar desbalanceada muito rápido, sabe? No longo prazo eu não acho que é legal. A curto prazo é. Só que aí você vai ter que mudar o seu modelo de negócios, de fazer um lançamento com 15% aqui, depois fazer um de 20, depois um de 25, depois um de 30. E aí você vai crescendo, sambando na pista toda, saca? Só que, para mim, isso não é o que me dá atenção. Eu gosto de construir a marca da pessoa, gosto de construir o projeto, gosto de ter uma certa sustentabilidade para a coisa. Então, se eu fosse começar hoje, eu provavelmente pegaria uma pessoa no mesmo patamar que eu, faria um contrato de 50 a 50 e bora, vamos trabalhar junto pra caramba. Cara, os 50% que você diz aí é só na hora de dividir faturamento ou você também considera investimento também a dividir de 50 a 50? Por exemplo, investimento em tráfego, vai. Investimento em tráfego, sim. Investimento de equipe, não. De ferramenta, não. Tem casos e casos. Estou falando como é que eu trabalho, tá? Em alguma... E aí eu deixo a parte só do conteúdo pra pessoa. Em alguns casos, quando eu tenho que, sei lá, no contrato você define que a entrega do curso é a responsabilidade do expert, aí talvez o suporte ele que vai dar, saca? Ou então, é um caso que você pode dividir o custo disso, saca? Mas geralmente é meio que isso. toda a parte de marketing, produção, ferramenta, etc. Fica com a agência, o restante fica com o expert e o tráfego a gente divide. Divide... 50 a 50. 50 a 50 também, enfim, mas igual a porcentagem do faturamento. Boa. Fantástico. E questão de... Agora, eu já sei a sua resposta, mas eu sei que tem muito valor nela aqui. E questão de audiência, Marcos? Você acha que a galera precisa ficar procurando quem tem 100, 200, 1 milhão de seguidores ou é possível rentabilizar, crescer, criar um negócio próspero, foda, assim? Eu acho que precisa... Não, precisa lançar a pessoa que tem audiência muito grande para perceber que não importa. Cara, assim, a... Tipo, tem a Cris, por exemplo, que eu lanço. A gente, nos últimos 6 meses, a gente faturou mais ou menos 1 milhão com ela e ela nem bateu 30 mil seguidores ainda, saca? Então, eu não acho que... Isso que deu um crescimento alto aqui, porque a última vez que eu vi, estava acho que 15... É, a gente cresceu muito agora, mas não estava nem nisso, a gente faturou... A gente faturou 1 milhão antes dela bater 10 mil, saca? Não lançamento de 1 milhão, 1 milhão no projeto como um todo, antes dela fazer 10 mil, sabe? Então, assim, é uma coisa que simplesmente não importa, zero, assim. Por quê? Aí eu volto na coisa da conexão e tal. Se você... E eu não estou nem falando que você precisa ser nichado demais, tá? Mas se você tem uma comunicação muito específica, que gera uma conexão muito forte, a pessoa vai comprar de qualquer jeito de você. Então, isso é uma outra coisa do meu modelo de negócios. Quando eu pego esses especialistas que são muito ferrenhos no posicionamento, eu ganho uns puta de uns fãs, saca? A galera ou é fã ou é hater, manja? E, assim, não quero parecer que a gente fica entrando em polêmica. Isso é uma coisa que eu sou super contra, gente, não deixa isso acontecer. Do cara que fica entrando em polêmica e tal, só pra, tipo, se posicionar e, enfim, gerar aquela coisa do hater que ajuda a audiência a crescer. Não tem nada a ver com isso. mas, assim, tem muita gente que acaba conhecendo meus experts e não gosta deles no primeiro momento e depois entende e viram muito fãs. Então, quando você tem esse tipo de relação do expert com a audiência, a audiência compra tudo o que você oferece, cara. Tudo. Então, assim, nos meus projetos eu tenho um LTV muito bom, assim, porque... É o fanfiel, né? É, o fanfiel. Cara, eu não preciso ter uma audiência muito grande porque eu sei que uma porcentagem alta dessa audiência vai comprar e que quem comprar vai comprar mais de uma vez. Tá? Então, eu acho que isso é um tipo de negócio mais sustentável. Quando você tem uma audiência muito grande tem uma cacetada de outros problemas que vem junto com a audiência muito grande que é, tipo, porra, mais trabalho de suporte, mais custo de tudo. Em termos de engajamento, você tem lá uma pessoa que tem um milhão de seguidores, ela, a audiência vai ser menos engajada. Não tem como porque o Instagram e o YouTube não vai entregar tanto quanto pra um cara de 30 mil, de 50 mil, assim. Então, isso ao longo prazo faz muita diferença. Então, eu prefiro... Não tenho nada contra ter muito seguidor. Eu quero que a Cris bata um milhão. Eu quero que todo mundo cresça pra caralho. Mas eu quero que cresça com consistência. Pra mim, o que importa é fazer com que cada seguidor ali valha, com que cada lead valha. E não ter, tipo... Ah, qual? O exemplo que eu dei pra vocês desse lançamento aí que a gente fez uma cacetada de lead. Tem uma coisa muito doida, cara. Teve uma influencer que a gente contratou que ela gerou 30 mil leads pra gente. 30 mil. E... E aí, dessas 30 mil, a gente convertiu duas vendas. Sendo que o lançamento... Nossa! Muito louco. Cara, por quê? Você chegou numa conclusão do porquê? Sim, não tinha um bom fit da audiência com ela, com o produto. Essa menina é uma menina que ela vai sempre ter muita dificuldade pra rentabilizar, porque ela fala, primeiro, a audiência dela é de gente muito nova, pessoas descapitalizadas. E o motivo pelo qual as pessoas se conectam com ela é porque ela fica mostrando balada, fica mostrando foto de biquíni, os rolês que ela vai, nada contra, assim, mas, tipo, não é um motivo profundo o suficiente, sabe? A gente tem camadas de interesses na nossa vida. Então, assim, você pode se conectar, eu posso, sei lá, me conectar com vocês porque a gente torce pro mesmo time, é uma camada de conexão, mas eu posso me conectar com vocês por causa do marketing digital, que é outra camada de conexão, mas eu posso me conectar com vocês porque, sei lá, mano, a gente, sei lá, porque vocês têm sonho de ter quatro filhos igual eu, sacou? Sei lá, esse tipo de coisa. Então, quando você se conecta nesse nível muito supérfluo, você não consegue retabilizar, porque na hora que você fala assim, vamos passar essa relação pra um próximo nível que por acaso envolve dinheiro, os caras falam assim, não, muito obrigado, tudo indo embora. Então, não adianta. Por isso que uma das coisas que eu passei a brigar é pelo lead caro, saca? Antes eu tinha muita coisa de, tipo, de, ai, mano, a gente tem que baratear o lead, tem que baratear o lead. Só que, a maior parte dos meus lançamentos que deram errados a gente tinha muito lead, sabe? Não era problema de ter lead. Era que o lead tava vindo errado. Então, assim, eu prefiro mil vezes pagar 10 reais no lead, só que garantir que esse cara veio pelo motivo certo, se conectou com o meu expert pelo motivo certo, porque ter 2 reais no lead e ser um lead vagabundo, assim, saca? E, realmente, é uma questão mais de acertar, isso é uma parte mais de segmentação, tanto do tráfego, da pessoa que tá fazendo a gestão do tráfego, quanto da copy que você faz dos anúncios também. E, nesse outro caso, da escolha da influencer, né? Sim, total. Nesse caso, tinha muita coisa da influencer. E aí, nesse outro lançamento que a gente fez um milhão, a gente teve mais ou menos uns 25 mil leads. Tipo assim, só essa influencer gerou mais lead pra gente do que no lançamento que a gente fez um milhão. É muito maluco isso. Caraca. E aí, essa coisa da fonte do lead, de entender de onde que ele veio, a qualificação do lead, tem a ver com segmentação, tem a ver com copy, tem muito a ver com você ter uma metrificação consistente, de você saber metrificar ROI de cada anúncio que você tá fazendo, ROI por dispositivo, você saber se a tua audiência compradora usa Android ou usa iPhone, se tá no Facebook ou se tá no Instagram. Uma das coisas que quase ninguém faz no mercado que eu acho maluco, cara, mas que tem muito a ver com isso, é a fonte das pesquisas que você usa. Então, o que acontece? Se você faz, por exemplo, você faz uma pesquisa, coisa que a maior parte das pessoas fazem, começa a fazer um lançamento, compra tráfego e aí no funil, logo no primeiro, segundo e-mail ou na página de obrigado ou alguma coisa assim, a pessoa vai responder uma pesquisa. E aí constrói a copy baseada nessa pesquisa. O que você tá fazendo? Você tá construindo toda essa comunicação baseada num povo que você nem sabe se vai comprar. Saca? Então, o que que eu faço? Eu faço uma pesquisa com os meus compradores. Então, assim, no momento que eles compram, eu boto uma pesquisa na cara deles. E aí, é a partir daí que eu vou construir minha comunicação. Não a partir dos caras X que estão chegando, sacou? Então, com isso, eu acabo tendo, geralmente, um lead um pouquinho mais caro, mas ele é mais qualificado. Caramba, bem legal. Fica de ouro, hein? É, essa é de ouro, velho. Legal que a gente falou bastante de pesquisa também no último episódio, né? com o Bradion. Ah, que massa. Não, esse site... O cara assistiu, eu não sabia que vocês tinham... Eu sabia. Ele é um cara que eu admiro muito, saca? O jeito dele fazer copy tem muito a ver com isso que eu tô falando pra vocês. Sim. É, ele bateu muito nessa tecla de pesquisa. Ele falou que a ideia que você busca, né? Tá na pesquisa que você não fez. Total. Mas, isso aí de falar, tipo, com quem fazer pesquisa e como que você vai analisar a pesquisa baseada no público que você tem, é bem relevante também. Foi a cereja do bolo da pesquisa. Sim. É, então, como é que eu aplico isso nos meus negócios? Eu tenho... Isso é padrão. Todos os meus cursos, a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando entrar é pra gente ter uma pesquisa bem aberta, saca? A gente faz uma mistura... Coloca umas perguntas fechadas, assim, de tipo, múltipla escolha, mas o resto é tudo aberto. Eu quero saber como é que essa galera fala. E aí, eu boto uma pesquisa... Aí, sim, eu coloco a pesquisa no comecinho do funil, de captura, mas é só pra qualificar. É só pra eu saber, tipo, a pesquisa é tipo, o que esses caras estão respondendo tá parecido com o que os meus alunos responderam? Se sim, beleza, vamos nessa. Se não, eu falo, ih, cara, tem alguma coisa errada. Eu vou ver copy de anúncio, vou ver segmentação e tal. Monstruoso isso. Cara, deixa eu tirar uma dúvida com você. Quando você pega... Hoje você atende... Você tem quantos experts aí com você? Tá, eu tenho três experts que é a Cris Brits, a Isabelle Moreira, a Isa Moreira, e o Caio Fábio. Isso pela minha agência principal que é o Barco. Aí a minha esposa tem uma agência que eu sou, tipo, sócio minoritário que a gente lança ela. E vai lançar mais um cliente agora, que é a Mika. Tá, você pode ir, vamos lá, quais são os nichos? Tem coaching, espiritualidade, aí coaching, que é mais negócios pra coaching, assim, né? Ela não fala tanto de coaching em si, ela fala de negócios pra coaching. E tem a Isa, que é uma mistureba maluca de marketing digital com desenvolvimento pessoal e tal. Tá, a minha questão é como que você faz o processo pra lançar esses experts se você sempre segue o mesmo método, seja o método seu, seja o método do mercado. Por exemplo, ah, eu sempre faço nugget, eu sempre faço campanha de distribuição de conteúdo pra essa galera e depois eu vou lá, faço uma campanha pra quem tá engajado, capto o lead e faço o lançamento interno. Você tem um padrão, mais ou menos... Uma alicerce, né? Eu tenho um padrão, sim, mas é porque é um padrão que a gente viu que por acaso funcionava, não é que... Tem muita... E não tem nada de errado quando tem um padrão, assim, e tal. Eu tava conversando, vocês conhecem a Ellen Salomão? Sim. Então, ela é uma bicha genial e, assim, o lance dela é tipo padaria, saca? Ela tem o padrão dela e ela busca experts que se encaixam nisso e aí ela ganha produtividade na empresa dela. Acho genial isso daí. Genial mesmo. Não tem muito a ver com o que eu gosto de fazer, mas não deixa de ser puta genial. O que que rola? É que a gente foi criando o nosso jeito de fazer as coisas e a gente começou a buscar experts que tinham a ver com isso. Então, a Isa foi a última pessoa que a gente trouxe pra agência. E o jeito de lançar a Cris tem muito a ver com o jeito de lançar a Isa. Então, o processo é muito parecido. Muito parecido. Já o do Caio é completamente diferente porque o Caio, ele é muito menos vendedor. Ele tá nesse nicho de espiritualidade. É muito menos vendedor. A venda tem que ser muito mais suave e tal. Aí envolve muita distribuição de conteúdo. Muita distribuição de conteúdo. Conteúdo longo de 40 minutos, 50 minutos e tal. Então, já com a Isa e com a Cris eu posso, numa boa, enfiar um... Fazer tipo lead frio, joga no lançamento e converte porque elas são muito faca na cadeira, sabe? E elas estão sempre produzindo muito conteúdo. Então, se a gente começa a captar lead com 30 dias antes do lançamento, eu sei que esse cara vai conhecer ela, que vai aquecer e que no final das contas ele compra. Então, com elas a gente não investe tanto em distribuição de conteúdo. Já com o Caio, é bastante. É meio que a maior parte do negócio é isso. E quando você vai pegar essa galera pra fazer um processo de vendas, normalmente você faz um lançamento interno, você vai misturando, faz um... Ah, misturaba do caramba. A gente... O que a gente mais faz hoje é uma mistura de... de meteórico com desafio com possuído. Basicamente. Meu Deus! Com o interno, com o interno. Caramba! Tá, querem que eu explique mais ou menos como é que é? Super quero. Com certeza. Com certeza. Então, assim, tudo começou quando eu fiz um desafio no meu Instagram pra fechar minha primeira turma de mentoria. Foi lá em setembro. Eu fiz o desafio só porque eu queria, tipo, movimentar minha audiência, eu nem tava pensando em vender nada. E aí eu falei, ah, foda-se, eu vou vender uma mentoria aqui. Aí eu fiz 100 mil com 3 mil seguidores. Eu falei, opa, essa porra funciona? Aí eu peguei e cheguei na Cris e falei assim, Cris, ó, fiz 14 lives aí e vendi 100 mil. Vamos testar de novo? Aí ela falou, vamos. Aí a gente fez um desafio pra ela a mesma coisa e ela vendeu minha mentoria com 4,200 mil. Eu falei, ah, ok, funciona. Foi um desafio mais longo de, sei lá, 30 dias, 14 dias? 14. 14 dias. Legal. Só que aí ela fechou duas turmas. Eu fechei só uma. E aí, só que nisso a gente tava fazendo mais ou menos a coisa do desafio a lá, sei lá, seguindo o que o Ícaro faz, basicamente. Só que aí a gente começou a incorporar outras coisas. Então, tipo, a gente começou a colocar um meteórico no meio do lançamento. Então, assim, da metade do lançamento pra frente, a gente coloca, faz aquela lista de interessados que a gente faria, tipo, num interno. A gente faz isso dentro de um grupo de WhatsApp. Essa galera não tem desconto, não tem bônus, não tem praticamente nada de benefício. É só uma lista VIP. Eles recebem um link um pouquinho antes. A lá, lançamento interno, clássico. Que foi uma coisa que a gente foi adaptando conforme a gente foi fazendo. Aí a gente inverteu o pitch da última live. Então, normalmente, você faria a última live, conteúdo, 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 e aí pitch depois. Aí a gente trouxe uma coisa do possuído que é inverter. A última live começa com o pitch. E a gente faz o pitch e depois dá o conteúdo. Faz o tal do resumão. Que é a coisa que a gente pegou do Bruno Gimenez com o possuído. E aí a gente faz... E aí o que acontece? O formato do desafio é um formato que quem geralmente lança com desafio faz aquela coisa muito, tipo, uh, vou fazer um desafio muito suço, relax aqui, fazer umas lives X aleatórias e foda-se. E aí a gente pegou e falou assim, cara, se essa porra tá fazendo, tá dando tão certo, vendendo, tipo, fazendo meio nas coxas, assim, né? Tipo, fazendo de qualquer jeito. E se a gente botasse a mesma energia que a gente bota pra fazer o interno pra fazer isso? E aí que a gente começou a fazer o que a gente tá fazendo hoje e meio que é o formato nosso padrão, assim, de lançamento. Tipo, quando vai fazer um lançamento é meio que essa, esse é o preset que a gente carrega e a gente adapta a partir dele. Que é fazer o desafio, fazer as lives, botar o meteoro pro meio e tal, só que fazendo remarketing pra todas as lives, captando lead pra caralho, fazendo um puta funil de aquecimento, fazendo trocentas ações de venda depois que abre o carrinho, botando a puta equipe de suporte. Aí meio que a gente chegou nesse modelinho, assim. Então a gente tá validando, não é que a gente tá validando, a gente tá validado, a gente não validou ainda com nenhum lançamento gigante, assim. Só que todos estão dando puta roia, assim. Então, tipo, o Daís agora a gente investiu 20 mil, faturou 130, mais 50 do downsell. Então, tipo, investiu 20, faturou 180. Tá bom. Da Cris, a gente faturou, investiu 62, agora fatura 300 e vai fazer o downsell ainda, deve vir mais uns 100 mil de downsell. Tipo, faturou 62 pra faturar, olha, investiu 62 pra faturar 400. Então, o modelinho que tá funcionando muito bem, assim, pra gente. Espero que daqui a pouco a gente bata um de sete dígitos aí. Então é tudo Instagram, não tem blog de lançamento e tal? Ah, não, a gente faz as lives, elas acontecem no Instagram, a gente baixa elas, sobe num blog e elas ficam disponíveis por 24 horas. E aí a gente faz sem marketing pra esse blog, manda e-mail pra esse blog, WhatsApp, o blog, todo blog e tal. Ah, tá. Igual o Ícaro mesmo, né? Certo? Isso, só que a diferença é que o Ícaro normalmente ele faz tudo isso no orgânico, né? Ah, tá, é assim. E tira do Instagram. Como a gente tem uma audiência menor nessas duas experts, a gente deixa a live rodando no Instagram, porque pra gente é muito importante a pessoa que assiste ali no Instagram e manda mensagem no direct, que o direct é muito poderoso. Então a gente deixa lá, só que pra aproveitar a galera que vende e-mail e vende remarketing, a gente sobe numa página também, dispara e-mail, e a gente já começa o lançamento com todos os remarketings de todas as lives subidas, que tipo, quando subiu a live de só soltar a campanha e o remarketing já tá rodando. Que massa! É meio que o melhor dos dois mundos, assim. Eu tô pra fazer um desafio ainda sem replay, que eu acho que pode ser legal também. Sabe? Assim, nada de replay, nem 24 horas, zero. Tipo, assistiu ao vivo, assistiu, quem não assistiu, não assistiu. Acho que vai ser bom também, porque a qualidade da atenção das pessoas é maior. Ela tá ali, tá ali mesmo, porque não tem replay, não tem tipo, ai, vou no banheiro, já era. É, não vou no banheiro porque depois eu vou de replay. Não, vai porra nenhuma de banheiro, assistiu essa porra aqui até o final. Muito massa, cara. Foda. Tem que dar um nome agora pros lançamentos também. Não, cara, eu acho que a gente chega de nome, velho, chega de nome. A gente perdoa, perdoa a mão do negócio já, não dá mais. Não dá, não dá. Como você falou aí, eu quero passar por toda essa explicação do que dar um nome, porque senão vai, já tá muito avacalhado já, velho. Imagina aqui como é que vai ser essa porra daqui a cinco anos. Vai ter muito nome de lançamento, velho. Sim, é verdade, é verdade. E cara, você falou do Ícaro aí, você pode falar quem mais são as suas referências aí do mercado? Pode ser do Brasil ou pode ser de fora também, tá? Que às vezes tem muitas referências de fora. Tá. Eu falo das pessoas que fizeram muita diferença pra mim, assim. Eu sou cria do Torriani, né? Tô no Mastermind do Torriani do Cia, no Invictus. Então, assim, eu acho que toda essa parte de metrificação e desse cuidado com processos e tal, eu peguei dele, muito claramente. Sou cria do Vinhas também. Então, toda essa parte de autoconhecimento e desse lado, e apesar do Vinhas ser um cara super, do Stoicis, não sei o que lá, ele é um cara muito agressivo nos negócios, então eu consegui pegar isso daí um pouquinho dele também. Então, são dois caras que são grandes referências assim pra mim. Pessoas que eu admiro no mercado, eu admiro muito o Ítalo Marcilli, porque ele é um cara que ele tá muito focado em construir a tribo dele e deixando o dinheiro na mesa, assim, à torto e à direito, só pra poder construir a tribo dele da maneira certa. Então, tipo, ele vende um produto baratinho. Ele é um aluco assim que poderia estar, tipo, meu, faturando, sei lá, cinco vezes mais do que ele fatura hoje em dia e eles, de propósito, não fazem isso porque eles querem construir a coisa muito sustentável, muito forte, com muito fã, assim, então eu admiro demais isso, assim, ele tem um posicionamento puta forte, assim, não vou nem entrar, aí, tipo, aí eu sei que tem gente que tá assistindo que fala assim, ah, porque o Ita é um coxão, porque o Ita é um machista, assim, tá, ele tem muitas coisas assim também que eu não concordo, mas eu admiro muito, primeiro que eu gosto muito dele como pessoa, acho um cara puta incrível, legal e acho muito legal o posicionamento dele e ele tem uma coisa da responsabilidade pela audiência dele também que eu acho muito foda, que é uma coisa que eu trago muito pros meus experts, que assim, você é coisa da verdade, falar as coisas sem frescura e tudo mais e ter uma atitude proativa com relação à audiência, porque no nosso mercado a gente tem uma coisa de, tipo, ah, você tem que entregar o que a tua audiência quer e eu não acho isso, eu acho que a tua audiência não sabe o que ela quer, se ela soubesse ela não precisava de você, então acho que você tem que ter, o expert tem esse papel de mostrar pras pessoas que elas precisam e de levar elas pra um novo caminho e eu acho que o Ítalo tem muito disso, tipo, porra, tá fazendo uma série de lives de psicologia fodida no YouTube, duas horas de live, o bagulho falando de como que os arquétipos e a porra do tarô mistura com o Jung, mistura com psicanálise, sabe, o bagulho que ninguém pediu, ninguém pediu essa porra, saca? E ele tá lá fazendo, então acho muito legal isso, cara. Então, eu gosto muito dele, gosto muito do Ícaro, é... É, meio que é isso, eu tento não ficar enchendo muito minha cabeça de coisa, não, eu aprendo muito com todo mundo, assim, então, tipo, é... Pô, eu tava na Craft agora, tem um cara que, tipo, eu admiro pra caralho, o Jackson, tava na Craft, Jackson Engler. Já teve aqui, hein? Ah, é? Então, eu preciso assistir o podcast dele, ele é incrível, que puta caralho. Ele cria coelhos. Mano, não, cara, ó, ele cria coelhos, tem sei lá quantos filhos, mora numa cidade de dois mil habitantes, contrata suas pessoas lá, é a empresa mais organizada que eu conheço, fatura alto pra Dedell, entrou no Plat, entrou no Plat, e para de trabalhar, tipo, cinco horas da tarde, tipo, mano, você é meu rei, velho. O cara é mito. Muito mito. Ele é foda, ele é foda. É um cara que eu admiro pra caralho, que não é tão conhecido, é um cara que você menciona, assim, numa roda de marketing, tipo, Jackson quem? Mas é um puta cara foda, velho. Gigante. Então, assim, eu tenho, é aquele negócio que eu falei, mas você tem que saber que você é um bosta, velho. Então, eu vou, eu sempre, eu converso com todas as pessoas pensando assim, mano, o Salles provavelmente, eu conheço o Salles agora, mas ele provavelmente manja muito mais do que eu, de alguma coisa, tá ligado? Então, meio que eu, eu, eu busco ter essa mentalidade com todo mundo que eu encontro, assim, mas essas são as minhas referências de modo geral, assim. Que da hora, cara. Cara, agora eu vou ter que descobrir que coisa é essa aí, meu. Ó, velho, eu vou ter que descobrir, porra. Manda lá, Rodolfo, eu te cortei, foi mal. Tranquilo. Marcos, vamos estimular essa criatividade sua aí? Bora. Bora lá? Bora. Medo. Cara, se você pudesse passar duas horas com alguém, qualquer pessoa, não precisa estar viva de qualquer época da vida, cara, do mundo, da história. Duas horas trocando uma ideia com essa pessoa. Quem seria? É, é, cara, acho que eu daria tudo pra passar duas horas no estúdio com o Paul McCartney. Pronto, é isso. Nossa, fantástico. A galera perguntou pra mim outro dia, assim, qual que é a empresa que você mais admira? Eu falei, é, o Paul McCartney, velho. É, é o cara que criou um produto que a cada vez, cada dia que passa, fica mais valioso, mais caro, quando ele morrer vai ficar mais foda ainda. Já foi criado há, tipo, há 50 anos, as pessoas adoram e ele é um cara que, tipo, tá tocando a empresa dele com puta gás até hoje, velho. Então, assim, eu admiro ridiculamente, assim, acho muito foda. Eu queria passar duas horinhas com ele. Fantástico, fantástico. Se você pudesse passar, então, três dias em um lugar, pode ser passado ou futuro, tanto faz. Você tem a curiosidade de conhecer, ver como era, três dias, pra onde você iria? Opa, raro. Caralho, velho. Foda, mano, essa pergunta pesada do caralho, mano, não sei, meu, eu tô pensando, tipo, sei lá, Grécia Antiga, ou então, tipo, alguma coisa na Itália, ou, tipo, Egito, mano, os malucos construindo esse bagulho lá, não sei, velho, não sei, muita coisa. Galera construindo a pirâmide, é, tipo isso, surreal, nego construindo a pirâmide. ser ali só de tocaia, campeão. É, eu não sei, cara, não sei, essa pergunta é difícil, é muito boa, provavelmente, vou conversar nisso daí uma semana, velho. Primeiro show do Paul McCartney, talvez. é isso? Ó, então, porra, caralho. Nossa, isso é legal, hein? Caramba. É, então, não sei, talvez, tipo assim, eu queria passar três dias com, na época do Bob Dylan, assim, sabe, tipo, os caras iam pro, tipo, que era Bob Dylan, Paul McCartney, esses caras, assim, tocando nos botecos, sabe, tipo, topava também, topava numa boa. Da hora. Agora, agora vamos, vamos esquentar a panela, aí, vamos ver. Caralho, velho. Cara, você tá com sua mulher, seus filhos, seu cachorro, sua família, você tá com todo mundo. É. E acontece um apocalipse nuclear, velho. É, é. Me fala aí três coisas que você levaria, qualquer coisa, mano, você gostaria de ter nessa situação, já estando com as pessoas que você ama. Ah, eu já tô com elas, já tô com elas. Já tá com elas. Elas vão precisar se levar. Não. Tá. Porra, eu levaria um caderno, velho. Um caderno. Com certeza, com certeza. Eu tô pensando que, tipo assim, o computador não vai ter muito uso, né? Apocalipse nuclear, não tem mais energia elétrica, tipo, a bateria vai acabar uma hora. É, mas teve o Felipe Ader, ele levaria o... Ele ia fazer tráfego. A galera quer levar de qualquer jeito, velho. Ia lançar pra ninguém, mas ia tá lançando lá. Eu acho que eu ia levar um computador pra eu guardar, tipo, vai que daqui a pouco passa esse negócio, eu tenho energia elétrica de volta, aí vai tá todo mundo, tipo, não, mas já que todo mundo morreu, eu falo, maluco, tem um bagulho aqui, velho, vocês não sabem o que essa porra faz. É, acho que eu faria isso. Eu levaria o caderno por quê, velho? Porque assim, eu ia tá sozinho e eu ia precisar construir coisas, eu ia precisar buscar soluções e tal. E a gente é burro, a gente esquece das coisas, a gente pensa nas coisas, mas tipo, porra, precisa de um caderno pra organizar as ideias ali e poder sair daquela situação. Então já tem o caderno e uma caneta aí junto, né? É, e aí levaria um piano, velho. Um piano, que massa. É, porra, apocalipse zumbi, apocalipse sei lá o quê, velho, eu carrego, ô, busca o piano aí, por favor. Acho que eu levaria um ukulele, então, mas... menorzinho. Que massa, mano. Fantástico. fantástico. Puxa a rodada aí, Gui. Eu começo? Então beleza. Galera, agora a gente vai fazer a rodada de indicação, né? Então eu vou começar aqui, depois eu vou passar pra alguém, ou pro Rodolfo, pro Marcos, então vamos ver. E a minha indicação, ela, eu vou ser bem sincero, tá? A minha semana, a minha última semana, ela foi uma semana bem hard work, bem de trabalho. e eu não quero trazer uma coisa também, só por trazer. Então a minha indicação vai ser, cara, volta nos episódios do podcast e assiste, porque eu tenho certeza, as pessoas, elas têm muita mania de esperar uma coisa nova, né? Tipo, ah, isso aqui tá novo, isso aqui tá fresco, e às vezes até desvalorizar, principalmente quando tá grátis. Então, com o conteúdo grátis que tá antigo, o pessoal deixa lá buscando. Então, não faça isso, vê lá todos os episódios que a gente tem do Teste Azê. Tem uns três abertos no meu navegador, pra você assistir, real. Então, tem lá três abertos, faz igual o Marcão, filtros que você mais curtiu, que você mais tem vontade de assistir, e assiste, e depois posta lá pra gente ver, dá o seu feedback sobre o episódio, e é isso aí. Então, volta lá, vê os episódios do Teste Azê, e eu vou passar agora, então, pro Marcão. Não, pro Rodolfo, Rodolfo primeiro, pô, convidado por último, vai. Você vai pra Tão Beleza. Fechou então, vamos lá. Vai lá, Rodolfão. Bem, minha indicação vai ser uma série no Netflix, que eu achei muito massa, eu assisti faz um, acho que um mês, mais ou menos, que é o do Bill Gates, acho que chama o Código Bill Gates, alguma coisa assim. Muito foda. São três ou quatro episódios, que fala de períodos pontuais, projetos pontuais que ele tá tratando. Então, tem tipo um negócio da água lá na África, e vai trazendo muitos insights da trajetória dele, como foi a infância, como foi a criação da Microsoft. Meu, é muito legal explorar a mente dessa galera. Todo mundo aqui, quem acompanha o Teste Azê já sabe que eu sou meio fanático por biografia, então, conhecer a história dessa galera é muito massa, eu curto demais. E vale muito a pena, tem muito insight, criatividade. tem uma questão muito forte lá que eu peguei, que é assim, propósito, sabe? O cara tem tudo, meu. O cara zerou, zerou. Então, tipo, ainda assim, ele tá querendo, estuda pra caramba, lê pra caramba, anda com umas pilhas de livro, se acha burro, sabe? Tipo, ele tá sempre estudando, e quer melhorar cada vez mais o mundo, vê que isso é distante. Nossa, é muito legal isso. Vai muito além, né? Tipo, é uma mensagem que vai além de ficar, construam império, dinheiro, e durma em cima de tudo isso. Não, cara, é muito maior, sabe? Eu achei muito massa. Eu achei legal que vocês estão mandando só as dicas, que tá tudo no meu to do, assim. Tá lá. É, da hora. E a lança do podcast, eu não tô puxando o saco não, tá? É, eu não assisti os que eu tô falando que eu quero assistir e tal, mas assim, mano, vocês estão com umas entrevistas cabulosas, sério. da hora. Estão acertando, não é porque eu tô aqui também não, mas vocês estão acertando nos convidados. É, é porque tá aqui sim, pô. E tem uma coisa que a gente sabe fazer, escolher os convidados daqui. Porra, estamos mesmo bem, né? Caralho. Muito massa. Sobre o, até o Bill Gates lá, o principal insight que eu tirei, é aquela frase lá, que você pode ser o que você quiser, ela caiu por terra pra mim. E, velho, você nunca vai ser o Bill Gates, mano, não dá pra ser igual aquele cara. Ele é muito fora da curva, assim. Fora da curva. Mas dá pra chegar muito longe, né? Essa é a questão. Não, assim, eu tô brincando, só tô brincadeira, mas sim. Porra, o Bill Gates é muito foda. É, é louco. Legal, cara, eu quero assistir também. Posso dar duas indicações? Cara, é seu minuto de fama, vai lá. O tempo que quiser, tudo que quiser. A primeira indicação, eu vou pegar de uma coisa que tá recente pra mim, assim, que vocês estão trazendo coisa recente, eu vou pegar uma recente também. Eu sei que vocês estão na recente agora, porque vocês têm que fazer uma dessa daí por semana. Aí a atividade, vocês mandaram, tipo, as pérolas nas primeiras, e agora tá, tipo, agora é um desafio. Então, eu vou dar uma recente, cara. Eu li um livro recentemente, que eu até mencionei hoje mais cedo, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta, que eu comprei porque eu achei que eu ia ajudar a me relacionar com meus filhos. De fato, ajudou. Mas, é um livro foda pra qualquer ser humano. Eu acho que tinha que ser obrigatório pra todo mundo ler. Porque ele fala sobre comunicação e tudo que a gente faz na vida é comunicação. Então, é um livro que vai te ajudar. É assim, Comunicação Não Violenta é uma coisa que as pessoas atrelam muito, e até o livro, ele é enviesado pra esse lado, de, tipo, resolver treta entre... de relacionamento, por exemplo. Tipo, como é que eu paro de tretar com a minha namorada? Como é que eu paro de... E, assim, se você se desvenciar dessa porra, você consegue enxergar que, na verdade, ele tá falando ali de uma técnica pra você se conectar com os seres humanos, com qualquer ser humano. E eu acho que isso é a chave pra tudo, pra tudo. Pra você ter sucesso. Primeiro que, assim, pra você se conectar com outro ser humano, você tem que se conectar com você mesmo. Então, essa já é foda. Pra você, tipo, resolver uma coisa, pra você chegar num ponto em comum, você tem que primeiro saber o que você quer. Então, isso é muito foda. E o segundo ponto, que é de você ter total empatia por aquelas pessoas com quem você tá lidando. Então, cara, isso vai te ajudar a vender mais, isso vai te ajudar a fechar mais negócio, a ter relacionamentos mais bacanas, a se dar melhor com as pessoas que você lida. Porra, muito obrigatório. Muito obrigatório. Eu tô recomendando pra todo mundo esse livro. E a segunda dica, que já é clássica, é ter um filho, já que eu posso mandar minhas pérolas, vocês não podem mais, é ter um filho, por mais que, eu acho que a coisa mais egoísta que você pode fazer pra você mesmo é ter um filho, porque ter uns pivetinhos velhos não tem nada que te dá mais gás e mais visão de mundo e mais criatividade e mais coragem. Não tem nada, assim, que te transforma mais num puta de um homem de ferro, assim, num super-herói fodido do que ter um filho, saca? Se for pegar, tipo, a maior parte das pessoas muito fodas desse mundo tem filho, você não conhece, tipo, é raro, você tem, tipo, um multibilionário que não tem filho, sabe? Tanto que você tem quatro. Tanto que eu tenho quatro, eu tô nessa, assim, pra ver se eu chego lá mais rápido. Criatividade vezes quatro. Mas porque te traz uma coisa, assim, de você botar o olhar na outra pessoa, parar de ser egoísta, assim, confrontar os seus medos mais fodidos e os seus piores defeitos e buscar uma força que você não tem pra fazer as coisas acontecer e, tipo, dormir duas horas por dia e ter que trabalhar no outro dia cheio de energia, assim, é mágico, velho. Então, assim, as pessoas, muita gente fala assim, ah, porra, eu queria ter um filho, mas eu acho que não tá no momento, porque não sei o que lá, velho, tá no momento. Tipo, você quer ter um filho? Foda-se, tá no momento, porque, por um lado, você vai ter menos tempo e menos energia, porque você, tipo, vai demandar mais energia pro bichinho ali, mas, por outro lado, você vai ter uma coragem, um gás, uma vontade e uma energia de dominar o mundo que é muito louco, cara. Então, minha segunda recomendação. Muito massa. Em quantos anos você teve seu primeiro filho, Marcos? 24. 24. Não parei desde então. Não, vou parar agora. Já fui no médico já pra passar a faca, já, porque... É mesmo? Não sou eu que carrega os moleques por um tempão e fica com eles peneirados na teta, né? Se eu pudesse escolher, eu não ia parar de fazer, não, porque é só fazer o filho e até nunca mais não é sustentável. Fantástico. Fantástico. Então, galera, cara, a gente tá chegando num momento aqui, que é o momento de... o momento mais triste, né, do podcast, que a gente vai finalizar. A hora de fechar o carrinho aqui do Teste AZ. Massa. E, antes de encerrar, eu quero fazer um desafio que a gente começou a fazer alguns episódios atrás pra você que chegou até aqui, que tá assistindo aqui até o final. Então, eu tiro uma foto, eu tiro um print, né, de onde você tá assistindo ou ouvindo o podcast e marca o Marcão. Marca eu, né, o GW Salles, Guilherme Salles e marca também o Rodolfo. E fala o que você mais gostou, qual foi a principal insight, a principal sacada que você tirou desse episódio aqui com o Marcos Dutra. Massa. Marcão, queria perguntar pra você... Perguntar não, deixar um espaço aberto aí pra você deixar uma última mensagem pra galera. O que você quer deixar de mensagem final pra quem tá assistindo aqui o podcast? Cara, acho que a gente falou muito assim do outro lado da execução, assim, de tipo, que você precisa olhar pra dentro e tal, não sei o que lá, mas cara, quando você junta isso com uma execução muito feroz, não tem ninguém pra te segurar. Então, assim, o que eu espero que todo mundo tenha na vida é mais tesão de viver, é só isso. Então, assim, tesão de olhar pra dentro e falar, caralho, eu sou um bicho muito foda, maluco, esquisito pra caralho, mas é mágico pra caralho e eu tenho que botar isso tudo aqui pra fora. Então, assim, trazer esse tesão de viver pra tudo na sua vida, pro teu negócio, pra teus relacionamentos, pra tua relação com você mesmo, essa curiosidade, assim, de viver a vida, de, eu falo assim, que é de viver a vida com a língua, de lamber todos os aspectos possíveis, assim, tipo, como se tudo fosse um doce, assim, sabe? vai trabalhar, trabalha com tesão, não deixa de se olhar porque você, não deixa de ser você em nenhum momento, se você tá deixando de se olhar, você tá deixando de olhar pra uma coisa que tá de fato acontecendo, é igual você, tipo, largar uma campanha de tráfego ligada e sem olhar, sabe? Então, assim, ter esse tesão e essa vontade de fazer acontecer em tudo na sua vida, é o que eu espero pra todas as pessoas do planeta. todas as pessoas do planeta, aí sim, cara, sensacional. Marcão, deixa seus links aí, seu Instagram, se tiver algum site também, tudo que a pessoa, todos os links que as pessoas podem te encontrar aí. Ah, cara, você fala da mentoria também. Ah, massa, tá? Então, pra mim encontrar Marcos Dutra, Marcos com um e dois A's no final no Instagram, pode cair no meu busca por Marcos Dutra aí que vai cair no meu canal do YouTube que tem algumas lives por lá e tal, tô postando mais coisas que já estão gravadas que eu não subi ainda. E eu tenho uma mentoria também de marketing digital que a gente junta essa galera meio maluca aí que gosta de fazer as coisas de um jeito muito diferente, mas ganhando dinheiro e trabalhando pra Adel. Se alguém tiver interesse aí, é só me chamar no direct que a gente faz. Maravilha. Então, pessoal, segue o Marcão lá, se tiver interesse na mentoria, manda o direct pra ele. E esse foi mais um episódio do Teste AZ, décimo quarto episódio, a gente vai chegando aqui ao fim dele. E valeu aí, por você que chegou até aqui. Mais uma vez, Marcão, muito obrigado por separar aí umas horinhas do seu dia pra vocês. Eu que agradeço, cara. Completamente honrado. Feliz demais, adorei a entrevista, muito bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito feliz de estar aqui. Valeu demais. Tamo junto, Marcão. Valeu, pessoal. Abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.